Eu quero te amar É grande chance pra nós dois Eu fico a sonhar Te vendo chegar Só eu e você Meu bem, procure olhar do lado e vê Que eu estou te chamando Vamos fazer um recanto pra nossa paixão Nossas vidas sempre juntas O destino que nos guiou É sempre mais feliz no mundo Aquele que muito amou Viver com você Meu bem é meu maior prazer É grande missão Sentir a vida renascer Feliz é quem faz De um sonho normal Sua vida real Eu venho, procure olhar do lado e vê Que eu estou te chamando Vamos fazer um recanto pra nossa paixão Nossas vidas sempre juntas O destino que nos guiou É sempre mais feliz no mundo Aquele que muito amou Meu bem, procure olhar do lado e vê Que eu estou te chamando Que eu estou te chamando Vamos fazer um recanto pra nossa paixão Nossas vidas sempre juntas Nossas vidas sempre juntas Foi o destino que nos guiou É sempre mais feliz no mundo Aquele que muito amou É sempre mais feliz no mundo Aquele que muito amou O que é que eu estou te chamando 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 O que é que eu estou te chamando